Olá, a presidenta Dilma Rousseff entregou há pouco o prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro, que tem as informações. Carolina. Carolina. A comunidade móvel, com consultórios, com televisão, enfim, com muita qualidade, com acesso a pessoas com deficiência, ela é para ajudar os municípios a identificar os casos de rancenese. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência de rancenese. São quase 40 mil casos novos por ano e a gente só perde número absoluto para a Índia. Então, a carreta, ela é isso. Não é substituir o poder público, mas é impulsionar os municípios para que o Brasil alcance essa meta de acabar com a rancenese no país. No discurso aqui hoje, a presidenta Dilma Rousseff e também o ministro Gilberto Carvalho, eles deixaram claro que a participação social, ela é fundamental quando você fala em metas do milênio, quando você fala em objetivos tão grandes a serem alcançados pelo país. Então, eu queria que você me falasse um pouco dessa importância do movimento social andar junto com o governo. Eu não tenho dúvida, né? O movimento social, ele tem que andar junto, paralelo, às vezes impulsionando, às vezes contra, enfim, não importa. Mas ele tem que ter esse objetivo de estar caminhando para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da população, que a gente consiga atingir os objetivos. Claro que andar em parceria é muito melhor. Então, movimento social, iniciativa privada, sociedade como um todo, junto ao governo, em prol da melhoria da qualidade de vida da população, em prol de que as pessoas sejam felizes, é fundamental. O Brasil, a gente tem que ter orgulho desse nosso país e, mais do que isso, fazer com que ele cada vez seja mais brilhante, como ele tem sido em diversas áreas. E tem algum número que podem procurar vocês? Podem procurar a Mohan? Isso. Quem tiver dúvida sobre a Hansenias ou quiser saber mais detalhes sobre as iniciativas, é só o 0800 026 2001. Vou repetir, 0800 026 2001 é o Teleransen. Muito obrigada pela sua participação na NBR. Voltamos com você, Malu. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.